Eu estava desempregado, eu tinha saído do quartel, ficou um tempão desempregado, aí eu fiz dois concursos, um no banco, em São Paulo, e outro aqui no Unicamp, e eu fui chamar na mesma semana para os dois. Como eu teria que trabalhar em São Paulo, no banco, eu preferi ficar no Unicamp. Fiquei um ano e quatro meses na reitoria, porque fazia serviço de tipo de mensageiro. Tanto que eu fui fazer o expediente da faculdade junto à reitoria dos 70, e a Sena alugou a Cruzada, o prédio da Cruzada, e eles iam usar algumas, aqueles lá na Santa Casa, só tinha o Paulistão, porque foi feito a parte, e salinhas pequenas de aula, então eles iam dar aula lá, aí eu fui para lá para tomar conta do prédio. Depois foram, a psiquiatria foi o primeiro departamento, mudou para lá, fiz a miséria com a secretária, foram chegando os departamentos. Quando a gente veio para o campus, já estava tudo, já não tinha terra, já tinha asfalto, é quase como está hoje, é tudo, é a minha vida, eu adoro. É um caso interessante, eu venho descendo lá na Alegulândia, uma menina atrás de mim, uma estudante. Aí, encontrei com o diretor da época, Falei, oi André, tudo bem? Aí encontrei com o ex-diretor, o André, tudo bem? Aí, dois meninos da faxina, que estavam lá na Alegulândia, na Alegulândia, oi André! A menina falou, eu quero ser sua amiga também. A gente se relacionava mais, tinha mais amizade, e se conhecia melhor. Amor ao trabalho primeiro, fazer o que gosta, e amor às pessoas. E aí E aí E aí